Olha, vamos dando sequência aqui, houve uma audiência pública na manhã de hoje no Teatro de Zui Rosado, onde a Polícia Rodoviária Federal, demais órgãos de segurança, entidades ligadas à saúde, estão trabalhando para tentar reduzir o número de acidentes no Brasil. Eles têm uma meta para reduzir 50% em 10 anos. Veja como foi essa audiência. Uma audiência pública acontece aqui no Teatro de Zui Rosado com o objetivo de redução no número de mortes no trânsito, tanto no Rio Grande do Norte como em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, o objetivo é, de 2018 até 2028, reduzir pelo menos 50% do número de mortes no trânsito, para que esse objetivo seja alcançado várias entidades. Estão aqui reunidas para discutirem estratégias para essa redução, principalmente com o apoio de estados e municípios, entes da Federação Brasileira. O chefe de segurança viária da PRF participou do evento e fala sobre a importância de reduzir o número de mortes com relação a acidentes nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal está promovendo hoje a terceira consulta pública. O Plano Nacional de Redução de Lesões e Óbitos do Trânsito foi publicado em 2018 no Brasil. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele foi implementado 18 de abril com a assinatura do termo de compromisso, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto do Conselho Estadual de Trânsito e os demais municípios. O objetivo é único, reduzir em 50% a acidentalidade que envolve óbitos aqui no estado do Rio Grande do Norte. E esse plano, ele começou a ser implementado a partir de 2018, como eu falei. De 2018 a 2028, o objetivo é reduzir em 50%. Essa audiência pública, ela trata do Pena Trans, né? Que é o Programa Nacional de Trânsito, foi instituído em 2018 e o objetivo é a redução dos acidentes, né? Com lesões e com óbito, né? Na década entre 2018 a 2028, o objetivo é reduzir em 50% o número de óbitos, né? De pessoas, né? Que são vítimas de acidentes de trânsito. Isso aí é um chamamento para que a sociedade, de uma forma geral, através de seus representantes, não só das instituições que atuam diretamente com a segurança viária, seja ela nas rodovias, seja ela nos perímetros urbanos, né? Mas chamar os entes políticos, né? Representantes dos municípios, para que vejam a gravidade que a gente está passando na atualidade, né? Para desmistificar aquela situação em que o agente de trânsito é um agente opressor e que o infrator de trânsito é um pobre coitado que é vítima de um agente que está ali para arrecadar. Não, o papel fundamental e principal das instituições é preservar vidas. O Samuzinho é um projeto que tem como objetivo salvar vidas no trânsito. É o único a nível Brasil desenvolvido com as crianças. Vamos falar aqui com a Lara Júlia e a Ana Sofia, que elas são do Samuzinho e estão participando aqui do evento. Lara, é importante esse evento para você? Sim, é muito importante, porque se todos cooperarem juntos, salvamos vidas. E a Ana Sofia, também participando do evento, você já trabalha nesse projeto. E o objetivo de você estar atuando junto com a Lara Júlia e com a sua equipe no Samuzinho. Como você vê, é possível diminuir as mortes no trânsito? É, é muito importante para evitar não bater no trânsito, prestar mais atenção e não beber e não ficar no celular no trânsito. As crianças já participam, o Samuzinho existe há oito anos já, e ele participa nas escolas, na educação infantil, ele tem uma linguagem própria, se comunica melhor e passa essa prevenção de acidentes, certo? E também eles dão dicas de salvamento, de controle de hemorragia, de algum primeiro socorro a se encontrar. Mas o ponto principal é prevenção de acidentes. Esse ano já atendemos mais de 1.300 pessoas vítimas de acidentes de trânsito dentro da cidade de Mossoró, dentro da cidade e na zona rural também. Então hoje o Tarcísio Maia, ele encontra-se com muitos pacientes em decorrer do acidente de trânsito, isso é prejudicial para toda a sociedade. Tchau, tchau.